Fala seus lindões, Chrysler aqui e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Stranger Things, sim, finalmente saiu a confirmação oficial pela Netflix da quarta temporada, hoje, nessa segunda dia 30, pra fechar setembro bem redondinho. E lógico, a gente ainda vai falar muito dessa série aqui, até encerrar, e tiveram algumas outras novidades aí, a gente vai falar algumas coisas do teaser e também o que a Netflix mandou pra imprensa, então tem novidade boa. Se não perder nada, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre tô trazendo as novidades dos filmes e das séries, em especial Stranger Things, todos os anos aqui no canal, quer dizer, todos os anos que tem a série, né? Aqui no canal tem vídeo de teoria, final explicado, análise de trailer, de série e filme e muito mais. Além de ter sido um teaser bem curto, só confirmando a quarta temporada de Stranger Things, na realidade, ele acabou confirmando a teoria principal e uma das possibilidades que eu levantei aqui no canal, que foi justamente a trama ser contada fora de Hawkins. No teaser mesmo, a gente vê a placa de Welcome to Hawkins, o que pode significar que talvez a gente seja levado pra Hawkins algumas vezes. E também o lettering que diz, já não estamos em Hawkins, o que significa que o Upside Down expandiu, a gente viu o Upside Down sendo expandido pela cidade desde a segunda temporada, agora pode ser uma escala global. Na época tinha levantado a possibilidade de dois locais que a trama poderia passar, a primeira é lógico que poderia ser na Rússia, afinal a Rússia, ela tá presente aí na série desde a primeira temporada, desde quando a Eleven interceptou, né, aquela conversa russa. E na segunda temporada, o Dr. Owens falou que eles precisavam fechar o Upside Down porque os russos não poderiam descobrir, porque poderia acontecer uma calamidade aí. E já na terceira temporada a gente viu justamente isso, os russos tentando reabrir o portal, mas a gente também tem que lembrar que em certo momento o nosso querido, a gente vai sentir muita falta dele, né, o Smirnoff, ele revelou que os russos já tinham tentado abrir em outros locais da Rússia, o que pode significar que tenham mais portais espalhados aí pela Rússia, mas que eles tiveram que ir pra Hawkins, afinal tudo começou ali, então era mais fácil deles abrirem esse portal. Se isso aconteceu, isso significa que eles tiveram o portal aberto bem sucedido, o que leva, gente, àquela outra teoria, inclusive do final explicado aqui do canal, que a gente falou sobre a possibilidade do Hopper estar vivo, porque naquele momento da explosão ele foi levado pelo portal de Hawkins pra Rússia, possivelmente. Outro local que a trama pode passar também é em Illinois, porque a gente viu a Joyce saindo de Hawkins no final da temporada e faria muito sentido, já que o Murray mora lá e também tem outra pessoa que mora lá, que é a Akali, ou a número 8, né, que é o experimento que a Eleven conheceu na segunda temporada. Desde a segunda temporada, inclusive, eu falo que o episódio 7, ele era um episódio mais experimental pra justamente a gente ver uma história contada fora de Hawkins. Aqui na quarta a gente vai ver que isso realmente é possível, o que pode significar que talvez a gente conheça outros experimentos ou até mesmo cientistas, porque lá na segunda temporada, quando a Eleven encontrou com a Akali, a Akali tava naquela obsessão de se vingar das pessoas e a gente viu que algumas pessoas moravam em Illinois. E a gente tem que lembrar também que desde o fechamento do laboratório de Hawkins, a gente não sabe exatamente onde que o Dr. Owen está. A gente sabe que na terceira temporada a Joyce ligou pra ele pra ir lá, porque afinal tudo tava acontecendo de novo, a gente viu de fato ele, mas pode ser que ele esteja em Illinois, o que faria sentido talvez ele cuidar da Eleven, afinal ela perdeu seus poderes, já que a Joyce e ele já estão com uma boa relação, ele já tem o número um do outro e sem falar também que ele cuidou do Will na segunda temporada. O que também abre a possibilidade pra gente conhecer outros experimentos, às vezes alguns que ainda estão no laboratório, como por exemplo a Francine, a número 6, que já saiu quadrinho sobre ela. Ela tem um poder bem parecido com uma das amigas da mãe da Eleven, a Terry, que pode ver o futuro. Esse experimento dessa amiga da mãe da Eleven, a Terry, foi explorado no livro Raízes do Mal, que eu trouxe um vídeo falando sobre o livro aqui também. E lembrando que esse livro é uma história oficial. E por que eu tô falando tanto dos livros quanto dos quadrinhos, que foram obras que foram criadas depois do início da série? Porque no e-mail que a Netflix mandou pra imprensa falando sobre esse anúncio da quarta temporada, ela também revelou que os irmãos Duffer fizeram um acordo com a Netflix, que possibilita que eles façam mais séries e filmes pra plataforma. Isso provavelmente tem a ver com o que eu falei aqui sobre a era das streamers lá pra 2020, então eles estão garantindo pessoas que trabalham muito bem e que criaram um sucesso como Stranger Things, pra eles continuarem trabalhando na plataforma de streaming. Afinal, vai aumentar a concorrência, mas isso também pode significar que eles têm uma confirmação mais rápida pra uma quinta temporada de Stranger Things, se realmente tiver, porque os irmãos Duffer já tinham falado que provavelmente a série iria no máximo até a quinta temporada, o que faria sentido, já que em 1986, porque a quarta temporada vai ser em 85, e a quinta temporada supostamente seria em 86. E 86 é justamente o ano da explosão lá de Chernobyl, e como essa terceira temporada já teve uma referência aí a Chernobyl, pode significar que talvez essa explosão seja um encerramento pra série, e que de fato o portal tenha sido fechado, e que não tem mais continuação nessa história, afinal vai ser proibido aí numa escala global. Outra coisa que também pode significar é que já que os irmãos Duffer vão criar outras séries e filmes pra Netflix, pode ser também que eles tenham aí em mente fazer algum spin-off, e talvez contar essas histórias, dependendo de como for o desenvolvimento das temporadas, tanto da quarta temporada quanto da quinta, se realmente tiver, pelo menos é a quarta temporada que a gente tem confirmado aí. Mas pode ser que talvez a gente tenha algum spin-off ou algum filme falando sobre esses experimentos que nunca foram falados, ou até mesmo sobre esses livros que estão saindo aos poucos, porque com o sucesso da série, a gente tem que lembrar que lógico, Stranger Things é o carro-chefe, então seria natural que talvez a streamer pensasse em trazer algumas obras que remetam a Stranger Things, mais ou menos que nem foi Breaking Bad, Pode ser que demora, afinal o filme Welcome In não só tá saindo agora, então pode ser que eles trabalhem em supostos spin-offs mais pra frente, ou pode ser simplesmente que esse acordo seja pra outras obras, mas vai ser muito legal a gente finalmente ver um currículo mais apurado aí dos irmãos Duffer. Mas deixa aí nos comentários, você acha que a história realmente vai ser na Rússia e em Linóis, ou só um dos dois? E se você acha que tem a possibilidade da gente ter spin-offs de Stranger Things pra Netflix com esse novo acordo, vamos discutir. Bem pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo, tchau!